Música Estamos de volta com mais um episódio de Pokémon Gold Ah, eu voltei! Ah, eu fui muito idiota Tá, eu subi aqui Eu venho e subo aqui Tem gente pra cá? Não É, tem mais duas batalhas Olá, garotinho, lembra-se de mim? No esconderijo, na cidade de Marrogane Eu perdi lá, mas dessa vez, não Arbok Ah, é um esporte? Manta Isso não parece aquecer Ah, cara Eu não sei se meu Sheldon consegue vencer essa Arbok sozinha, não Se eu vencer, eu acho que pode ser até cagada Que ele já tá meio danificado Se ele ficar envenenado, fodeu Não ficou, ainda bem Isso aumenta a minha chance de vitória Se ele não me matar no próximo Golfe, eu venço esse cara É Venci Esse cara, no caso, esse Pokémon É uma boa XP, eu acho Mild XP É uma boa quantidade Vale plume, vale plume Ah É, vou continuar Vita que segue Ai, vaurora Ah Morreu Morreu demais Eu voo com o Crobat Porque né, ataque voador Deita Pokémon de planta na porrada Sweet sense Ah, eu perdi o ataque, idiota Voa de novo Agora acerta essa porra Aí Boa, garoto Super efetivo Ele me desmaiou Ganhou 1261 pontos de experiência Agora eu vou usar Merkle Ah, continua você mesmo Já morreu? Eu achei que Ia ser bem fraco Porque eu acho que ele é voador e dark Isso não pode ter acontecido Eu lutei duro, mas ainda perdi Socorro Tô ganhando muito dinheiro Oh Você conseguiu chegar aqui? Você deve ser um ótimo treinador Pretendemos dominar essa estação de rádio E anunciar nosso retorno Isso deve trazer nosso chefe Giovanni de volta Do seu treinamento solo Vamos recuperar nossa glória anterior Não permitirei você de interferir em nossos planos Eu acho que eu falei errado Mas a dramatização eu acho que ficou boa Rondo 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 Eita One hit kill One shot, one kill Ah, eu vou botar a wipe Confusão 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 Ficou na cabeça Ai, ai Bem Ah, eu esqueci de falar sobre o que está acontecendo nesse episódio Eu estou subindo a torre de Esse é o último cara da torre de rádio Eu já fiz a parte do chão Do underground Que tem um porreiro de treinador Eu consegui achar ele para vir para cá Ai Cacetada Gente Ok, foi isso Ah, vai no Faros Faros é a pica Rápido Vai bater primeiro Com certeza Ah, ele não bateu primeiro Rondo é muito rápido Toma esse soco Toma mais soco Ah, capaz de eu errar o golpe agora Ah, acertou Morreu Morreu Am Faros Ganhou 1530 pontos de experiência Droga, perdi Não, perdoe-me Giovanni Como pode ser Nossos sonhos serão destruídos Eu não era o certo para a tarefa Como Giovanni fez antes Eu vou finalizar a equipe Rocket hoje Até outro dia Ó, pessoal Ninguém Obrigado Suas ações corajolas Salvaram toda a nação Pokémon Eu sei que não é muito Mas leve isso aqui Asa Acuíris Ninguém colocou Asa Acuíris na sua superbolsa Isso era uma torre na cidade Golden Hood Mas ela estava muito velha e acabada Então nós a substituímos pela torre de rádio Durante a demolição nós encontramos algo no topo Disseram que um Pokémon gigante sobrevoava por Golden Hood no passado Talvez aquele Pokémon caiu Ele devia ser como aquele que aparece na torre estranha na cidade de Ecrutaek Bom, é melhor eu ir ao meu escritório Pronto, já salvamos a torre de rádio E todo mundo Pokémon Agora eu posso tocar a ideia com as artes famosas Que fazem programas de rádio Que fazem programas e anunciam na rádio Brincadeira Não anunciar prostituição na rádio Não sei lá Eu não acho que não é certo Assim Não é muita gente que vê a rádio Mas vai que assim O pai está levando O filho para a escola E aí o filho fica O que? Estão anunciando prostituição na rádio Aí fica Verdade Seria muito bizarro Cara Então, agora Vendorzinha de cabeça Agora Eu vou ter que ir Em Marrogani Marrogani City Vou dar uma descansadinha aqui E Vamos seguir Porque Eu tenho que passar por essa Ah, se eu falar com sua mulher vai me dar muitas coisas Visite a loja do vovô Ele vem de coisas que não Tá Ela não me deu nada Eu super achei que ela ia dar É porque tem uma versão Pokémon Shiny Gold Que inclusive Eu nunca consegui Jogar essa porra até o fim Porque todas as hacks Não tinham final É Você falava com ela Ela te dava item pra caralho Mas também tinha um babaca Que não deixava você passar Só se você Fizesse as paradas Da Da rádio Bem Vamos Seguir Essa caverna Dá pra ouvir os cachorros latindo? Espero que não Porque meu Deus do céu Esses cão Os cão são chatos Adoro cachorro Mas Pra que latir amigo? Ai 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 Ué Que? Não Não é pra cá Mano Que isso? Porra Por que eu não pensei nisso antes Desculpa pela idiotice Gente Ah Uma Jinx Vai Rontar Tapa duplo Dá um 2 Desmaiou 400 Pô É uma shipperzinha Boa pra Tá Agora Não vou demorar tanto HM7 Waterfall Ai Desculpa Que trocadilho ruim Tá Vamos ver Empurra 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 Da Volta não Merda Merda Porra Porra Porém Não tá Não Nossa Eu quase Empurrei Pronto A pedra A pedra caiu no chão Desce 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 Porra Porra Isso aí Eu luto contra Porque dá uma shipperz Filha da puta Vale a pena o esforço Ah Fiquei confuso Nossa senhora Boa Boa garoto Porra Não matou Tá Eu vou ver Eu vou ver Até se eu Tenho algum Repelente Aqui Tem ou não Vida que segue Porra Pronto Eu vou começar A fazer isso Ah a pedra Caiu no chão Suíno Sobe Sobe Pera Onde é que tá Dá a volta Tá Caiu Ai ai Pera Vou pausar Só tinha um jeito De fazer aquela parte Eu tinha que ter feito Ela antes Ah calma Então tem que subir Aqui Aquela pedra Você tem que empurrar Ela pra frente Daquela parte Porra Ah merda Não Tinha picotado A parte Porra Desculpa Mas enfim Aquela pedra No início Você tem que empurrar Ela pra frente Do bagulho Ué Ah Que item Eu achei Cura tudo Ah Eu não tenho O que? O que? Ah Não Eu não acredito O jogo crashou Puta Que pariu Caralho Caralho O que tá acontecendo Aqui Pera Tem uma Aqui ao fim Da caverna O que? Será que depois da batalha Acho que eu levou Voltar ao normal Vai Haltê Por que eu fui fazer isso? Ah Não podia Não tinha como fazer A ideia Que se eu Fosse Falar Com uma pedra Fosse Resultado Nisso Tudo Ai Ai Odeio Esse suíno Que ele tem O lance De usar o golpe Endure Que ele Fica com 1 de HP E não morre É Não voltou Não Que que é Isso Jesus Ah Eu consegui Resolver Eu consegui Achar A escada Aí eu Subi Aí eu Sair Voltei E acabou Dando certo Isso foi muito Estranho Foi Muito Estranho Assim Geralmente Quando eu vejo Jujibug Cara Sobe de Propósito Eu quero pegar Aquilo Como é Que eu pego Aquilo Eu tenho Que pular Ah Já sei Fazer o que Eu sou curioso Para saber O que era Ah Tem M44 Que que é Tem M44 Agora eu Estou curioso Descanso Fazer o que Vida que segue Vida que segue Ah Na verdade Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Porque esse vídeo Já está longo demais Até o próximo vídeo É nóis Tchau